Olá pessoal, estou aqui em Curitiba e assim, a gente vai fazer uma visita na fábrica, tem muitas inovações, é muito bacana. Com certeza eu gostaria de mostrar tudo, mas assim, infelizmente tem muita coisa que é sigilosa e a gente não pode gravar. Então assim, só quero mostrar alguma coisa que a gente fez, algum reconhecimento que eu achei muito bacana. O jantar que a gente teve também, então eu tenho umas palinhas de vídeo e vou passar para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, porque assim, foi muito emocionante. Foi dois dias assim, com muita história para se contar e muito carinho com o pessoal do Boticário. Literalmente, maravilhoso, uma coisa assim espetacular esses dois dias que a gente passou aqui. Então, segue para vocês o vídeo. Olá pessoal, pessoal, hoje eu estou aqui na fábrica do Boticário fazendo uma visita. Então eu quero mostrar para vocês, estou com o meu frasquinho de 30ml, novo design. E eu vou fazer o meu perfume, o Zahad. Então eu vou começar aqui, com a saída, que é 9ml. Cada pipetinha tem 3ml, então eu vou usar 3 pipetas. Deixa eu ver se eu aprendi direitinho com a professora. Olha, tem 2ml e meio. Olha, falha nossa. Mais 2ml e meio. Está aqui, gente, 9ml de saída. Então, pessoal, agora eu vou continuar, depois eu mostro para vocês o meu perfuminho prontinho. Só vocês aguardarem. Aqui, ó, meu perfuminho está quase pronto. Minha amiga Tati, ela que vai ajudar a fechar o vidro. Então vamos lá, Tati. Então vamos colocar a válvula. E aí a gente vai usar essa maquininha aqui, ó. Que vai fechar bem bonitinho, ó. E depois vai ter uma tampinha. Qual que é o próximo passo? Dá uma chacoalhadinha. Isso. Esperar 72 horas e já posso passar. Fica cheiroso. Maravilhoso, incrível. E colocar a minha etiquetinha, né? Isso, e a sua caixinha. Que foi eu que fiz usar a arte. Gente, está maravilhoso esse dia aqui no Boticário. Com esse monte de gente maravilhosa. A gente está em 10 pessoas. Fazendo isso e visitando essa fábrica maravilhosa, né, Tati? Isso que ele não viu metade ainda. A gente não viu nada. Nossa. Só está começando. Só a presença da Tati aqui, que é uma simpatia. A gente já está amando, né? Ai, que delícia. Estou amando também. Então é isso daí, gente. Até daqui a pouco. Está duro. Ele já está no formato perfeito. Aí depois tem uma pessoa que fica conferindo um por um. Ela está atrás da caixa branca aqui. Eles fazem o que? Oi? Nossa, ela sai daquilo. Eles ficam com você. Depois da demanda da fábrica. O Fragâncio está filmando? Está filmando. Está filmando. Está filmando. Vai estragar, Fragâncio. Não, não. Está filmando. Dá um oi para o pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Pessoal, estou aqui com o Fragâncio e o Dr. Boticca. Fragâncio é o filho do Sr. Boticca. Conta a história. Isso. Conta a história. Na verdade, Fragâncio nasceu de uma experiência que não deu certo. Estava eu trabalhando numa fragrância nova. Esse é um sucesso. E, de repente, explodiu o caldeirão. O laboratário foi pelos ares e apareceu isto aqui. Me senti responsável. Eu tive que adotar o menino. Agora eu estou aprendendo tudo com ele. Eu sou aprendiz de boticqueiro. Sou assistente dele. Um dia você que nem ele. Isso. Véve. Não, o Fragâncio que é isso. Ah, gente, o Fragâncio é assim mesmo. Eu estou ensinando tudo para ele. Então, gente, foi um dia maravilhoso estar aqui com o pessoal do Boticário. E um prazer de estar aqui com o Dr. Boticca. E o Fragâncio. Que alegrou o nosso dia. Ah, que beleza. Foi uma maravilha essa viagem. Uma das melhores que eu já fiz pelo Boticário. Oh, que maravilha. A gente é bem educado. É, é. É, é educado. Fragâncio, manda um beijo lá, Fragâncio. Manda um beijo lá, Fragâncio. Não, para o pessoal. Gente, um beijo, Dr. Cotica. Então, gente, beijo para vocês. E um beijo do Boticário, né? É, claro. Tchau.